Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Johnny do Futeba e Cia E hoje como toda quinta-feira eu trago pra vocês especial clubes de futebol Se você é novo no canal, deixe o seu like aqui embaixo Ative o sininho aqui embaixo pra poder compartilhar, pra poder ficar prestando atenção nos lançamentos dos meus vídeos Que são de segunda, quarta, quinta e sexta-feira Que eu vou lançar aqui pra vocês vídeos diários Para deixar vocês bem informados sobre teoria da conspiração, jogador de futebol, clube de futebol E o que é de fato o fake Então, sem mais delongas, hoje é o especial Champions League Como está rolando a Champions League durante a semana Eu irei trazer aqui um quadro pra vocês sobre o Red Bull Salzburg Esse time fica na Áustria É um clube novo formado no dia 6 de abril de 2005 Comprado pela equipe Red Bull Antes dessa empresa surgir e comprar e adquirir o clube Existem outros dois nomes Que é o SV Áustria Salzburg, que é o seu primeiro nome E depois o Unternot Unterot SV Salzburg Que é o último clube Antes da compra do Se de se tornar Red Bull Salzburg Os seus títulos se juntar São 14 campeonatos austríacos E aquele campeonato do Se juntar o clube De origem Até o Surgimento do Red Bull Salzburg São 14 títulos Austríacos 7 Copas da Áustria E 3 Supercopas E pela categoria de base A equipe do Red Bull Salzburg Conquistou A Champions League Sub-19 Que é um torneio novo Para que as categorias de base Possam jogar esse torneio De preparação para Para A próxima Ou A Champions League Dos seus clubes Então Vamos ver também A equipe do Red Bull Tem seus ídolos Que são O Sadio Mané Ou Sadio Mané Que é Senegalês Que hoje Atua no Liverpool O Burkhoff Alemão Ex-Milan Dos anos 98 e 2000 Que está aposentado Hoje E jogou Na seleção Alemã De 1996 Até 2002 O Norueguês Haaland Isso mesmo Norueguês Haaland Também Que joga Muita bola Do Borussia Dortmund Também Pertensão A equipe Do Red Bull Salzburg E O Takumi Mamino Mamino Que é o Japones Do Liverpool E o Também O Soriano Espanhol Ex-Barcelona De 2009 A 2002 E hoje E hoje Para vocês E tem o Alan Tem o Alan Brasileiro Ex-Fluminense Que hoje Que hoje Está no No Guangzhou É Pertence A equipe Do Guangzhou Evergrande E Está Emprestado Pelo Beijing Sinop Da Buan Da China E Também Tem o Sul-coreano Hawang Hitcher No Red Bull Leipzig Hoje Que é outra Empresa Da mesma Equipe Do Red Bull E Agora Para vocês Depois que eu Falei Os ídolos Do Do Red Bull Salzburg Eu vou Falar Para vocês Agora Os Seus Elencos Bom Começando Com o goleiro Istankovic Goleiro Da Áustria Do Goleiro Austríaco Da equipe Do Red Bull Salzburg E Também Temos Brasileiro Carlos Miguel Reserva O Alexander Walker Que é Da Alemanha E Esses São Os Três Goleiros Da equipe Do Red Bull Salzburg Agora Vamos Para os Defensores Que são Os Laterais E os Zagueiros O Defensor Tem André Ramalho Brasileiro Também É O Soler Francês O O Guenet Jogador De Camarões O Volber E o Valt Que são Austríacos O Farkas Que também É da Áustria O Christensen De Narmaquês O Elmer Que é Lateral Também Austríaco E o Dedic Que é Da Bósnia E agora Vamos Para o Meio Campo Do Clube O Meio Campo Do Clube É Formado Por Siel Junuzovic Ambos Da Áustria E o Sussit Outro Jogador Austríaco O Camara Que é Da Seleção De Guiné Da África O Enoque Zâmbia Ashimero Gana O O BND Que é Francês O 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 Que é Aronson Que é O Americano E Tem Os Atacantes O Coitá Também Da Seleção É Pertence Ao País Do Guiné O Bericha Alemão E O ADM Que Também Alemão Do Pertencendo Ao Ataque Do Red Bull Salzburg E O Daka Que É Da Zâmbia E O O K For Da Suíça Então É Isso Pessoal Hoje É Que A Homenagem Champions League Se Você Gostou Dessa Curiosidade Do Clube Do Red Bull Salzburg Deixe O Seu Like Ative O Sininho Compartilhem Comentem Se Vocês Querem Que Eu Faça Mais Vídeo Sobre Isso Que O Próximo Grupo O Próximo Do Grupo A Vai Ser O Bair De Munique Mas Não Conhece Os Seus Ídolos Não Conhecem O Elenco Atual Talvez Ou Para Quem Não Gosta De Futebol Não Conhece Então Eu Trazer Essas Informações Aqui Para Vocês Ficarem Sabendo Dos Seus Principais Elencos Títulos E Ídolos Do Clube Então É Isso Futeba Cia Fica Por Aqui Eu Sou Johnny Apresentador Desse Canal Fiquem Com Deus E Fui